Olha, outro acidente viu, Diogão, um acidente envolvendo carro e moto entre Londrina e Biporã, lá na 369. O acidente aconteceu, sentido Londrina e Biporã, uma moto, uma XT 660, acabou colidindo de forma violenta contra um Peugeot. Ficaram feridos ali duas pessoas, levadas para o hospital, Renan Paulino da Silva, 29, o condutor, e o garupa Jonas Brás, 24 anos, Diogão.